Nossa Amor da Arquiva Produções, meu querido Ronaldo! Céu Arraial do Casa 2, ao vivo! Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Sou cavaleiro do juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder o meu coração Eu canto e grito de novo Basta esse mundo união Eu, eu, ai, 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 eu, eu A minha espada é a voz com que eu canto Fumando leve, limpe como um pordal Você me beija e eu me perco no encanto Olho pra vida com a zazia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder o meu coração Eu canto e grito de novo Paz desse mundo me é Eu, eu, ai, 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 eu, eu Ai, 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 eu, eu, ai, 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 ai Eu, eu, ai, 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 eu, eu Ai, 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 eu, eu Ai, 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 ai Fortaleza dos Nogueira, representação Meu querida de Farma, de Chapadinha Amuri, com o amor do meu Loreto O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor XC Produções É o Chiquinho, meu moral Uma rochona que cê é caçador Que o sul do guerreiro O bem te vi, meu bem te vi O sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A ave quis saber Por quê, por quê, por qual será E o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor E quem gostou Joga a mão pra cima e diga tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Valeu, 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 valeu Isso foi Casadões Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha Não tem onde morar Quem não chora Dorme com fome Mas quem vê Não me joga Prata no ar Tempo de novo Tempo escuro Na memória O tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora Minha gente Vamos embora Se demora Vamos à frente Que papai Não dá mais Pra ser feliz No lugar Pra sorrir E cantar Tanta coisa A gente inventa Mas no dia Que a poesia Se arrebenta É que as pedras Vão cantar Bora, meu Cristino Neto Deixando a ser feliz Deixando a ser feliz Quem é rico Mora na praia Mas quem trabalha Não tem onde morar Quem não chora Dorme com fome Mas quem tem nome Joga pra galoar O tempo duro Tempo escuro Na memória O tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora Minha gente Vamos embora Se demora Vamos pra frente Que papai Não dá mais Pra ser feliz No lugar Pra sorrir E cantar Tanta coisa A gente inventa Mas no dia Que a poesia Se arrebenta Porque as pedras Vão cantar Segura Meu querido Eduardo Ades E a Vitor A turma Boa Paraíba Representando No São João 2019 J.B.A. Produções Pra ser feliz No lugar Pra sorrir E cantar Tanta coisa A gente inventa Mas no dia Que a poesia Se arrebenta É que as pedras Vão cantar X.C. Produções Meu querido Chiquinho Lamaia Descanso Do Guerreiro Vai Augusto Descanso Do Guerreiro Bora meu Querido Augusto X.C. Produções Bora meu Chiquinho Segure Segure Por favor Não tem a Bahia Tamo junto Quando a estrela Brilhar na cabeleira E o galope Acordar na beira Mar Quem te via A canção Na goiabeira Brisa lua No mato Pra cheirar No cometa Da guitarra Baiana Ou nas cores Da cauda Do pavão Zanzipato Aregues E patufas Andaluzes De grande Corazão Tem a fé no azul Que tá no frevo Que o azul é a cor Da alegria O cavalo Mamime Sem relevo No galope de Olinda Da Bahia Você é o arraia do caçadão Joga pra cima Joga pra cima Menino Quando a estrela Brilhar na cabeleira E o galope Acordar na beira Mar Vem te via Vem te via A canção Na goiabeira Brisa lua No mato Pra cheirar No cometa No cometa No cometa Da guitarra Baiana Nas cores Da cauda Do pavão E o arraia do caçadão E o arraia do caçadão E o arraia do caçadão Joga pra cima Meu Felipe Curi Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Tem que respeitar Meu casadão Do São João Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Cadê Ritinha Que não vê se é céu Dá-lhe capi na boca Cismada olhando o céu E de mansinho Uma sanfona Mas eu vou me lembrar Ele pegou Cantando o menino Simãozinho Uma sanfona Ele pegou Cantando o menino No São João Tira o pé do chão Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Reimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o pogareu Reimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu Tá de capim na boca, cismando, olhando o céu E de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Minimino E de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Minimino Luz a João do Carneirinho, meu amor Olha o fogo, olha o fogareu Reimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogareu Reimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogareu Reimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogareu Reimando as pontas da palha Joga, joga pra cima O melhor São João do Brasil Esse é o Arraial do Casadão. 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 Eduardo Adeja Vitor Alexandre Brasil Josimar Produções JBL Produções Bota o dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Ela bebe sonho que dirijo Espero ela no salão Pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se escação dela Aqui não, aqui é calça raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se escação dela Aqui não, aqui é calça raiz Aqui é calça raiz Aqui não, aqui é calça raiz Tipo Meu querido Júlio Maia Moçada, bolaminhas alamoas E o Passos Que banda é essa, meu irmão? BX Produções Pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Pode acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Tem que acontecer Vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Esse é nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer só pra te enlouquecer Chara não, meu Dudu! Ai, meu Gordi! Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Meu ego Meu ego Meu ego E se a casa dóis Trago Acabou o bimibisco Joga no swing Colombiano Pode parecer clichê Mas, amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem Vem Igual nós dois não tem E você Faz tão bem Faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer 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 Inversete Ah, ah, ah Meu Mecó Joga pisadeira Paz, menina Dançar Se a cara do Diego Se usa Produções Com o Gozinho Toma-nos-peito Swing aí Meu gozinho Pra tocar no paredão da comitiva Boi na faixa Formosa da Serra Negra Vamos ver o Cristino Neto Comitiva Boi na faixa Formosa da Serra Negra Eu acho que não Não dá pra segurar a dor E o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora, meu velho irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Barroqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda, roda e de viola Luvas e esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Bora, meu Diego Sousa Produções Que é lá, Cajú Guguzinho Cadê tu, meu Guguzinho? Produções Homem forte do lagarto Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora, meu rei do jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pro doidinho não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda, roda e de viola Luvas e esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Que canção é essa, meu negão? Raida, sai rodar! Ei, vaqueiro! Meu Felipe Cury de Manaus Tô chegando, menino Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Casadões A sanfona do Gaspazinho Chora não, Gaspazinho E perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Fora algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação 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 Se um dia a gente se bater na rua Fora algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O salão de Belém do Pará Minha amiga Regiane Curral do Parque Tô chegando, menino Eu e o Ronaldo Ativa a tradução Seca rodões Com o doidinho de moça E seca ali, seca Vai Na guitarra do Bomberman Regala teatou e bom de papo Foi chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou E na verdade é que eu não passo de um peão Tem um carro velho e um coração Dos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Por que Prova que me ama E no meu chefe Eu só tenho amor Alexandre Brasil, Józima Produções Józima Produções, tamo juntão hein pai É casa dois E galantia dois, bom de papo, foi chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que ela é empresária e tinha uma raios Nas minhas mentiras ela acreditou E na verdade é que eu não passo de um piano Tem um carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Ripipipipiriguete Prova que me ama andando no meu gemete Ripipipiripiriguete Eu só tenho amor, não tenho caminho aneve Ripipipipiriguete Prova que me ama andando no meu gemete Ripipipiripiriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Para o meu vaqueiro, Júlia Erbe Ei, seu Raimundo Nato, chegando, seu menino Moleque, seu Deus Mônica P-Drive É, seu livro é apaixonante, menino Seu parceiro é de farro, moçada de chapadinha Dá a culpa Vou jogar a real Esfriou, vai, vai, tchau Acabou, me esqueci Tô indo embora com a garçonete Vou jogar a real Esfriou, vai, vai, tchau Acabou, me esquece Já tô morando no bar da Odete Vem que eu te avisei Um dia vou embora Faça um favor pra mim Jogue minhas malas lá fora Não liga pras vizinhas Nem pro que o síndico vai falar Avisei pra família Que pra casa não vou voltar Vou jogar a real Esfriou, esfriou, vai, vai, tchau Acabou, me esquece Tô indo embora com a garçonete Vou jogar a real Esfriou, vai, vai, tchau Acabou, me esquece Já tô morando no bar da Odete Nem que eu te avisei Um dia vou embora Faça um favor pra mim Jogue minhas malas lá fora Não liga pras vizinhas Nem pro que o síndico vai falar Avisei pra família Que pra casa não vou voltar Vou jogar a real Esfriou, vai, vai, tchau Acabou, me esquece Tô indo embora com a garçonete Vou jogar a real Esfriou, vai, vai, tchau Acabou, me esquece Tô indo embora com a garçonete Tchau